É verdade, olha só, e o pessoal que aí, que então que tá perdendo emprego, tá enfrentando essa crise econômica, hoje a culinária, ela foi voltada pra você que quer aprender a cozinhar e de repente fazer aquela rendinha extra em casa. No caso a gente vai fazer um bolo de cenoura aqui, que funciona muito bem com face venda, tá gente? Vamos falar sobre isso no decorrer aqui do nosso quadro de culinária, que tá começando agora. Bora cozinhar? Já tô aqui lavando minhas mãos. Já lavei inicialmente, mas é sempre bom incentivar agora essa higienização das mãos nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, tá gente? Muito bem, vamos começar então a nossa receita de hoje, que são duas, tá? Hoje nós temos duas receitas. Pra quem tá em casa, vai aproveitar pra aprender duas receitas. A primeira, a gente vai fazer essa receita de lombo aqui, pessoal, que a gente tem um lombo bem fresquinho, um lombo que você vê quanto mais branquinho ele tiver, mais fresco ele está. Se você tiver a oportunidade de comprar o lombo descongelado, ainda melhor, que ele fica mais suculento. Você que tá em casa, mande seu recadinho pra gente, com o hashtag aqui na Band, a gente pode passar o seu recado aqui, tá bom? Bom, vamos começar então com o acompanhamento do lombo, que são as batatinhas calabresas. Ela é conhecida como batata bolinha ou batata calabresa, tá gente? Vou colocar numa assadeira, não vou cozinhar, essa batata a gente vai assar com um pouquinho de azeite, sal. E você pode colocar também uma ervinha, que no caso eu vou colocar aqui um alecrim, rapidamente, só pra aromatizar as nossas batatinhas, tá? Vai levar ao forno até amaciar. Já já eu tiro a minha, que já tem uma aqui, que já está assada. Muito bem, vamos entrar no processo do lombo agora. Como nós temos duas receitas, vou pedir que vocês ficarem bem ligados hoje, porque vai ser um pouquinho corrido, mas vai dar tempo de vocês anotarem tudo, tá bom? Bom, o que eu tenho aqui? Tenho lombo, lombo de porco, lombo suíno. Eu tô temperando com azeite, sal e também vou colocar pimenta do reino. Muito bem. Já tenho uma panela bem aquecida, no qual eu vou colocar também um pouquinho mais de azeite no fundo. Pode ver, ó, que o azeite já começa a movimentar na hora quando a panela tá quente, tá? E vou aqui acomodar o nosso lombo. A ideia inicial agora, pessoal, é o quê? É selar bem esse lombo, selar e desenvolver a cor nele, né? Prender o suco dele dentro, todo o suco dele na parte interna do lombo e também desenvolver esse caramelado na parte de fora que vai trazer bastante sabor. Você só vai conseguir fazer isso, gente, se a sua panela estiver bem quente, tá? Ó, já vou virar aqui com a parte da gordura. Ó, ó lá, ó, tá vendo a cor mais caramelizada? É isso aqui que a gente quer desenvolver no nosso lombo, que vai ser o sabor no final da receita. Bom, vamos entrar agora com o mirepoá. Pra quem não conhece o mirepoá, eu falo bastante sobre eles aqui, é a mistura de cebola, cenoura e salsão. Na devida proporção de 50 de cebola, 50%, 25 de cenoura e 25 de salsão, tá? Então vamos entrar agora junto com o lombo aqui, com cebola, cenoura e salsão. Olha aí que beleza que vai ficando. Vai subindo o cheiro do lombo. Vou colocar um pouquinho mais de sal. E um pouquinho mais de pimenta do reino também. A ideia agora é caramelizar o seu mirepoá, a cebola, cenoura e salsão, junto com o lombo, pra desenvolver o máximo de sabor possível, tá, gente? Ó, vai puxando aqui e vai caramelizando tudo junto. Olha só a cor que fica esse lombo, olha que beleza que fica. É justamente isso que a gente precisa desenvolver. A panela tem que estar muito quente nesse momento inicial, tá? Ótimo, gente. Então é o seguinte, ó. Eu já tenho aqui o meu lombo caramelizado. Você não precisa ficar horas caramelizando esse lombo, você precisa de uma panela quente. E comecei a caramelizar também o meu mirepoá, que eu não vou querer ele numa cor muito intensa, não vou precisar desenvolver muito sabor nele, porque a gente tem diversos outros sabores que eu vou acrescentar aqui, que no caso é o suco de laranja. Olha que beleza. Lombo com suco de laranja, hein, gente? Quem não faz em casa? Todo mundo. Só que eu estou agregando esse suco de laranja também, uma cerveja. Lombo com cerveja fica incrível também. Olha só. Então vou colocando aqui, ó. Lombo, suco de laranja, cerveja e o mirepoá, que eu passei aqui agora pra vocês, que é a mistura de cebola, cenoura e salsão nas devidas proporções. 50% de cebola, 25% de cenoura e 25% de salsão. A junção desses três ingredientes é conhecida como mirepoá, tá bom? Isso aí é a base de muitos temperos, de muitos pratos que a gente utiliza no dia a dia. Vamos lá, então. Já coloquei a cerveja, já coloquei o suco de laranja, vou colocar um pouquinho de caldo de legumes pra cobrir até a metade do nosso lombo. Você vai até a metade, você não vai cobrir por inteiro, não. Ele não vai cozinhar por imersão. Vai só até a metade. Agora, vou temperar todo esse molho com uma mostardinha. A gente tem a mostarda de jom, caso vocês queiram utilizar, mas pode ser também uma mostarda convencional, ok? Muito bem. Vou colocar também um pouquinho de mel. Mel nesse molho fica muito bom, dá uma adocicada gostosa. E vou colocar agora um tempero que eu gosto muito de usar, que é a páprica. Pode ser a doce, pode ser a defumada. Se for a picante, você tem que ter uma boquinha mais preparada para o ardor dessa pimenta, desse pimentão que faz a páprica picante, tá bom? Olha só. Tenho ele aqui agora. Vou tampar essa panela por aproximadamente uma hora, uma hora e meia. O importante é você vir virando esse lombo também, de acordo com o que ele for cozinhando, para que ele cozinhe por igual em todas as partes. Bom, depois de uma hora, uma hora e meia, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Ó, cozidinho, vai estar macio. A parte da gordura que ele tinha em cima já envolveu no molho inteiro, então ele vai ficar com essa cor caramelizada. O molho já vai receber bastante sabor da própria carne também. O que você vai fazer agora? Você vai destacar, vai tirar o seu lombo daqui. E por fim, gente, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou colocar ele aqui no meu pote. A gente vai coar esse molho. Esse molho aqui, ó, que você tem a cenoura, tem o mirepoá, tem o salsão, né? A cebola e as ervas. Você vai coar esse molho e vai botar ele para reduzir. Eu já tenho esse molho aqui, ó, coado e reduzido logo na minha frente, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Ó. Separei, joguei para cá. Hoje a cozinha está cheia, rapaz. Tem muita coisa aqui, você tem que abrir no espaço para poder cozinhar. Bom, então já tenho o molho que eu coei, coloquei ele para reduzir. E agora, nesse momento, pessoal, eu vou finalizar o molho, tá? Como é que a gente finaliza esse molho? Eu vou fazer o roux. Roux, que é a base de manteiga e farinha. Então você coloca isso numa panela. Ó, manteiga e farinha se denomina roux. Serve para quê? Para espessar molhos, pessoal. Então você tem um molho que está muito ralinho, você faz essa mistura de manteiga e farinha, como eu estou fazendo aqui, e depois você vai entrar com o molho já coado para poder espessar esse molho e desenvolver mais sabor nele também, tá bom? Ó, se você jogar, por exemplo, amido de milho, você vai engrossar o seu molho, mas ele não vai ficar tão aveludado quanto se você trabalhar um roux na sua receita, como eu estou fazendo aqui, ó. Então vai entrando com o caldo aos poucos, vai mexendo e você vai ter o seu molho excepcional. Vai ficar um molho com aspecto brilhoso, com aspecto também de cremosidade, que é tudo que a gente quer num molho, ao invés de pegar aquele molho ralinho, né? Então, ó, já tenho ele aqui, ó, mais aveludado, mais cremoso, a cor dele muda. E por fim, para finalizar esse molho, a gente vai acrescentar manteiga gelada para terminar de dar sabor e brilho também. Vai ver como o aspecto dele vai mudando. A manteiga tem que estar gelada nesse momento, para justamente desenvolver esse brilho, tá? Você que está chegando agora ou aqui na Band, hoje você vai aprender a fazer duas receitas comigo. A primeira é esse lombo que a gente faz no suco de laranja e cerveja. Eu estou finalizando o molho dele aqui agora. E depois a gente vai fazer um bolo de cenoura com uma calda de brigadeiro, que vocês podem fazer em casa e vender, pessoal. É para gerar renda mesmo, eu sei que a situação econômica está complicada. Então, eu estou pensando em vocês também. Olha, muito bem. Tenho aqui então o nosso lombo, eu tenho o molho. Não quero deixar meu lombo muito tempo fora desse molho para ele não ressecar. Então, eu vou tombar esse molho aqui por cima dele. Brininho, você vem com as batatinhas para mim, por favor? Pode vir direto com elas, tá? Ó, vou colocar então esse lombo agora. Deixa eu pegar aqui meu pegador. Muito bem. Vou colocar esse lombo aqui, ó, no prato. Ele está bem úmido, desse molho que a gente fez. Esse lombo, ele está mega saboroso. Eu vou partir ele já já, porque a gente vai entrar agora nessa receita de bolo de cenoura com calda de chocolate, que é como se fosse um brigadeiro, tá, gente? Muito bem feito. Ó, as batatinhas, eu tenho ela aqui, já está no sal, já está assada. Eu simplesmente vou bater ela aqui, fazer a batata aos murros e vou jogar aqui para acompanhar esse prato, tá? Maravilha. Esse lombo a gente vai partir depois que a gente fizer esse bolo de cenoura para dar tempo da gente fazer as duas receitas. Já vou deixando por aqui. O Lacombe não gostou. Olha a carinha do Lacombe, já tem o lombo. É, Brininho, depois. Deixa ele aí, deixa ele aí bonitinho.